Agora escute! E quem vai para o inferno, posto trovão? Lucas capítulo 16 A Bíblia diz que havia um homem que vivia todos os dias regalada e espreendidamente e vivia um mendigo à porta de sua casa, chamado Lázaro e este desejava comer das migalhas que caíam da mesa deste rico A Bíblia diz que o mendigo se alimentava dessas migalhas e os cães vinham lamber as suas feridas Diz a Bíblia que num dado momento chegou o episódio que vai acontecer para qualquer um de nós se o arrebatamento não acontecer antes Olha para mim, irmãos A Bíblia diz que um mendigo chamado Lázaro Morreu E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão Vou repetir E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão A palavra não está escrito anjo A palavra está escrito anjos no plural Sabe por que anjos? Porque quando um justo morre Deus não manda apenas um anjo levar a sua alma ao céu Deus manda anjos Deus manda anjos Porque um justo é recebido no céu com honras Olha para mim A Bíblia diz que quando aquele rico morreu Ele foi sepultado Mesmo a Bíblia não falando que os demônios vêm buscar a sua alma Fica subentendido no texto Que se o justo morre E quem leva a alma dele para o céu é os anjos Quem morre sem Jesus Quem leva a sua alma para o inferno são os demônios Agora vou te fazer uma pergunta Qualquer um de nós aqui está sujeito a morte Se algum de nós aqui tomar uma bala na cabeça Um infarto fulminante E não der tempo de socorrer Seu corpo vai cair no chão Mas quem é que vai conduzir tua alma para a eternidade? Se você morresse hoje aqui Quem é que conduziria tua alma? Os anjos ou os demônios? A Bíblia diz Que aquele rico vivia todos os dias regaladamente e esprendidamente E ele tinha muitos amigos Só que a hora que ele morreu Olha para mim Foi um dos maiores cortejos Que a terra teve Um dos mais bombosos da sua época Porém Sabe aonde até os seus amigos foram com ele? Na porta do sepulcro Porque da Libra lá Quando a porta do sepulcro se fechou Era ele e Deus E é justamente após a partida Olha para cá É justamente após O fechar dos olhos Que a história começa É justamente nesse momento Que a história começa Porque após a morte do corpo Tem vida Na eternidade Segundo diz a Bíblia Olha para mim A Bíblia diz Quando o rico morreu Quando ele chegou lá embaixo A Bíblia vai dizer assim E vendo ele Lázaro Ao seio de Abraão Disse Pai Abraão Olha para mim Uma pergunta Pastor Trovão Como é que ele conseguiu ver O homem que estava na porta dele Mendigando Como que ele conseguiu ver Na eternidade este homem É simples Porque antes de Jesus ressuscitar O paraíso era embaixo da terra A única coisa que dividia O Hades Do seio de Abraão Era justamente o abismo Aqui estava O Hades O lugar de sofrimento No meio Ficava o abismo E do outro lado Ficava o paraíso Quando Jesus ressuscitou Ele tira o cativo Do cativeiro Tira o paraíso Debaixo da terra E coloca no céu Em Apocalipse 6 e 9 Embaixo do trono de Deus O paraíso hoje está no céu Por isso que naquele momento Ele viu Agora vamos lá Ele está desprovido do corpo Acompanhe comigo agora E vendo ele Lázaro No seio de Abraão Disse A primeira coisa que aconteceu Na eternidade Ele viu E ele não estava na inércia Ele reconheceu Quem era o homem Que estava na sua borda Como mentindo Na eternidade A primeira coisa que a Bíblia vai dizer É que ele está na eternidade E ele vê Então aprenda Aprenda isso aqui Quem está na eternidade Tem visão Quem está na eternidade Enxerga E vendo ele Abraão E vendo ele Lázaro No seio de Abraão Disse Vendo Quem está na eternidade Enxerga Abriu a boca E clamou Repita comigo Clamou Sabe o que quer dizer A palavra clamar? Gritar Gritar alto No inferno Ninguém ora No inferno Todos clamam Eu descobri Que o lugar Que mais se adora a Deus É no céu A adoração no céu Não cessa O lugar Que mais se ora a Deus É na terra Mas o lugar Que mais se clama a Deus É no inferno O clamor do inferno Deus ouve Mas não atende Eu vou te fazer Uma pergunta Aqui esta noite Vai deixar Para clamar Adeus Aonde? Enquanto você Está de boca Fechada E tem alguém Lá embaixo Desde a época De Adão Que a boca Dele Não fecha Clama a Deus Por misericórdia Peça a Deus Me tira daqui Deus não tem como Mais tirar Deus está dizendo A oportunidade É agora Se tiver de me Clama Clama agora Se tiver de me Adorar Adora agora